Olá pessoal, boa tarde, tudo bom? Sou Marcelo Azevedo Eu fiz um vídeo aqui mostrando como trocar a partilha do freio do Gol 16 válvulas, ano 2000 Mas há um detalhe aqui que eu queria deixar claro Olha, uma das melhores partilhas que eu achei Essa aqui ó, a Sil Se comprando na autopeça, às vezes sai até mais barato Por que que eu estou falando desse De você mesmo querer fazer as coisas Você vai comprar pela internet Você precisa saber de duas coisas Essa partilha, ela vem em dois modelos de encaixe, tá vendo? E às vezes você não sabe, você pede pelo ano Na hora de colocar não vai dar Então, fui interrompido aqui, mas tudo bem Aí temos dois encaixes, modelos de encaixe Outra coisa que nós precisamos saber também Vou mostrar aqui na roda Se o disco é maciço Ou refrigerado Refrigerado é aquele que tem duas partes Porque se é maciço, a partilha pode ser essa mais grossa Se é refrigerado, a partilha é mais fina Outro motivo para você não tentar comprar isso pela internet O ideal é você tirar a roda do carro Tira a roda do carro Verifica a partilha Você não precisa nem tirar a partilha Tá? Você pode tirar uma foto Ou ver o modelo Para você levar até o autopeça Para tirar Para comprar igual Beleza? Já viu o modelo, o disco Se é refrigerado ou não Assim o vendedor vai te vender a peça Correta Tá? Isso aqui já são as partilhas novas Que eu acabei de colocar E vê que ela Tá vendo? A outra não estava tão gasto Mas estava vidrificada Ela fica gritando Na hora de frear Se é uma freada brusca Ela não faz Mas se você vai levando o pé de leve no freio Ela fica fazendo barulho E comendo o disco Essa daqui também Eu já estava um pouco rachada Então foi um dos motivos de 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 trocá-la Substituí Foi até o mecânico O mecânico não pôde vir até A mim para trocar E eu precisaria trocar E eu precisaria trocar isso Hoje Então Aproveitei Eu mesmo fiz o serviço Beleza? E aproveitando Já fiz um vídeo Como trocar Vai estar aí no meu canal E dar essas dicas também Então é sempre bom Procurar um profissional Leva na Autopeça Às vezes Autopeça no mecânico Ele vai saber os ajustes certinho De parafuso Tá A partida certa A marca certa Tá bom Às vezes eles Pedem até pelo É O motoqueiro Entrega na mecânica Você não tem trabalho nenhum Não é caro É um serviço Rápido Você não suja as mãos Não se machuca Talvez você não tenha As ferramentas Corretas Para fazer o serviço Então É melhor procurar Um profissional Beleza? Tá aí a dica Mas em todos os casos Se você Não queira Mandar fazer Na mecânica E não tiver outro jeito A melhor coisa É a gente Meter a mão na massa E fazer Beleza? Então fica aí a dica Beleza? E também tem que saber O que se passa Também Mesmo se você Manda Um profissional Fazer Mas você tem que saber O que foi feito Também Certo? E saber como é Que é o sistema Tá legal? Aquele abraço Fica a minha dica Dá um like Me ajuda aí No vídeo aí Mais uma vez Aquele abraço E até a próxima